Oi gente, meu nome é Pedro, hoje a gente vai começar o primeiro jogo do dia e estou gostando muito por causa que o NR é um lugar muito legal, tem várias coisas para fazer e estamos me tratando super bem e vamos até o final. Outra forma! Outra forma! Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Vamos lá! É time! Uhul! Um minuto! Um minuto! Um minuto! Um minuto! Uhul! Um minuto! Um minuto! Um minuto! Um minuto! Meu nome é Júlia? É meu nome, Guimar? Nós estamos aqui divertindo-nos no NR Treinamos a manhã E agora vamos treinar de novo à tarde Tchau! Oi, meu nome é Giovana Meu nome é Camila E treinou bastante curso E agora a gente está aproveitando A gente já foi no Hoverboard E a gente acabou de sair do caiaque A gente estava relaxando um pouco E agora a gente está indo para o Slack Live Tchau! Oi, sou Carlo Mastellone, treinador de Juve Estamos aqui pela segunda vez em NR Para passar uma semana legal com as crianças brasileiras Os chicos, neste momento, jogando a bola Se vai divertir-se muito E esperamos que vai ser uma semana fantástica Con os colores preto e branco Bianco e nero da Juve Bueno, nos vemos presto E sempre Forza Juve! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri